Agora ainda falando de Natal, Isa, faz parte desse encantamento, inclusive tem concurso de presépios que também movimenta Joinville, inscrições abertas, é isso? Tem sim, Marta, e é algo muito bacana porque o Natal aqui em Joinville já tem essa tradição do concurso de presépios já há três anos, e é algo que movimenta muito os moradores aqui do município. E como que funciona? É necessário que haja uma inscrição. Ela já está aberta aqui na cidade e segue dessa forma até o dia 1º de dezembro, ou seja, até a próxima sexta-feira, sexta-feira lá da semana que vem. E como que funciona? É necessário que o morador se inscreva pelo site nataldejoinville.com.br. E como que funciona? É necessário que as pessoas confeccionem completamente e de forma artesanal todas as peças que compõem o presépio. E isso vai ser exposto depois, entre os dias 4 e 5 de dezembro, lá no Centro Eventos Karl Hansen. Vai ser uma exposição que acontece das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Tudo deve estar montado, organizado, até o dia 20 de dezembro. Cada participante vai ter, então, a sua participação ali. É necessário seguir algumas regras, né? Para estar participando dessa competição. Como, por exemplo, uma atenção importante, a dimensão ali dos bonequinhos, ela não pode ultrapassar 1 metro e 20 de comprimento e 80 centímetros de profundidade. E tem que ter alguns personagens que, claro, são os essenciais, como o Menino Jesus, Nossa Senhora, São José, a manjedoura, os animais, anjos, estrela de Belém e também pastores e os reis magos, que ali é a composição bem tradicional e oficial do presépio. Quem for o vencedor vai ganhar uma premiação, tá? De R$ 2.000,00 para o primeiro colocado, de R$ 1.500,00 para o segundo colocado e de R$ 1.000,00 para o terceiro colocado. Nós vamos saber quem é o grande vencedor no dia 15 de dezembro. Então, é uma grande expectativa e um convite aos moradores aqui de Joinville. Marta e Lucas, volto com vocês no estúdio.